Vamos lá, deixa eu ajeitar aqui a camerazinha, o telefone, vamos pintar a parte de baixo e algumas peças. Eu fiz a linha, deu um pulo aqui, na hora que eu tava fazendo, deu pra ver no vídeo, até fiz assim porque ela deu um pulo pro lado aqui, muito louco, mas faz muita diferença não. Depois eu faço ela com uma fitinha e passo um wash nela, demarco ela com a mudança de cor com a fita, ao invés de tentar refazer isso aqui, porque eu tentei algumas vezes e aparentemente tem alguma coisinha, parece ser uma bolha, alguma coisa na resina, quando a lâmina passa ele bate pro lado. Não é a massa, é por baixo, a massa é bem macia, bem legalzinha de trabalhar, essa massa da Revel. Aí o que tem que fazer aqui, eu separei as peças que vão em cinza, tampa de trem de pouso, isso aqui não é em cinza, eu acho que é em branco nessa aeronave, que é a antena que fica aqui atrás na cauda. Deixa eu ver na imagem, abre o HD externo, source, eita, Aero, Fenty, Mirage 2000, manual, meh, acho que é pintado, deve ser branquinho. Anyway, a gente cola ele, então a gente pega aqui, eu fiz um pouquinho da tinta cinza clara, que é a tinta que vai pro baixo, pegar a cola. E aí a gente coloca as pecinhas na posição, se eu lembrar o que eu quero é uma pinça, tá aqui, e vamos pegando os pedacinhos e colocando a posição. Isso aqui eu não sei se eu vou colocar agora, é a sonda de reabastecimento. Meu, como voa, é impressionante o quanto você bate a mão nisso aqui, porque fica muito exposto, muito perto do nariz, é onde você apoia a aeronave. É muito chatinho, então eu vou colocar os dois mini canardos que tem aqui, os dois tem aqui atrás, e acho que mais nada vai no corpo, as tampas do trem de pouso não vou colocar. Agora, vou colocar depois, ah, tem essa capa daqui de baixo, que é de alguma coisa da turbina, tá certo, você querida, você querida, você querida, ok? As outras peças eu pinto em separado. Anyway, como eu já sei aonde estão as posições corretas pra isso aqui, eu até corto o encaixe dele. Ele encaixa bem, tá, no kit, no original. É, quando eu fiz a cópia, deu uma bolinha de ar aqui dentro, e é mais fácil eu cortar isso aqui do que tentar limpar o encaixe dele na cauda. Então eu passo uma lixinha aqui pra limpar. Bacaninho. Caiu. Pega de novo. Thank you. Não chega muito perto dessa pinça daqui, não vou encostar isso aqui na cola, a cola vai pular pra baixo da pinça. Ah, beleza. Como cola bem nas coisas que você não quer que cole. Ok, posiciona bem. Vê se tá retinho. Um pouquinho pra cima, tá inclinado pra baixo. Ok, ficou retinho. Mesma coisa com o outro. Vamos lá, pega aqui. Vixe, deu até um certo excesso aqui. E os canardes, que eu, pra limpar, já tirei, ó, o pino de encaixe. Fica aqui. Fica aqui. Ó. Amazing. Meu, como cola na pinça? Como cola no que você não quer? Na pinça é uma beleza, mas na mão é incrível. Vamos lá. Bem. Ele tem também, que eu tenho que colocar, vou fazer em alumínio. Tem duas saídas de ar que a Italere não colocou. É nem Italere, né? É S, esse kit, é antigo pra caramba. Mas tem um par de entradas de ar que ficam aí embaixo, que tem a minha pinça de aplicar cor, tá aqui. Duas entradas de ar na raiz da árvore. Vamos pegar um pedacinho de alumínio pra fazer. Acho que é o melhor material, não tem nenhum aqui, né? Aqui, um botinho, cheio de nescalumínio. Tá, cortou. Até no desenho dele aqui, no manual da Italere, tem essas entradas de ar. O que eu vou fazer? Vou fazer um oval e cortar no meio, me dá uma tesoura útil pra isso, pra ser essa laranjinha que é pequenininha. Tá, daqui. Ok. Vamos fazer pro outro lado. Tentando manter a simetria. É isso aqui. Deixa eu ver o tamanho aproximado que ela tem que ter, segundo os desenhos. Fica ao lado desse painel e ocupa quase todo o painel inteiro. A largura do painel que fica atrás do freio aerodinâmico. Um pouco menos que isso. Tá ótimo. Tá muito bom. Gente, não precisa perfeição, não. É só a gente gostar do que tá fazendo. Se a gente quiser perfeição, a gente vai atrás da perfeição. Frita. Desculpa, tem que ser aqui em cima. Frita. Faz o negócio perfeito. Pega planos na internet. Leva bastante mais tempo pra fazer. Mas dá pra fazer. É só ir na manha. Só não surtar, digamos assim. Mas eu fiz os dois kits ali. Num eu fiz, no outro eu não fiz. Essa... Essa saída de ar que tem aqui. E aí a gente pega algo que tem esse formato cônico. Deixa eu ver. Isso aqui. Nessa ponta daqui. Parece bem interessante. E... Pressionando. Pronto. Fica um... Tubinho. Pra cá. Um tubinho. Vou pegar isso aqui também. Eu vou colocar a peça... A cola aqui na... Na aeronave, viu? Deixa eu ver. Bem a posição dela. É bem no meio desse painel aqui. Bem aqui. Fininho na ponta. Largo aqui atrás. Pega uma. E coloca... E coloca... Na posição. Ok. Olha lá. Só pra ficar um... Um negocinho. Eu ia fazer isso aqui na hora que eu tirei a cópia. Mas falei... Pra ele ficar forte aí e eu conseguir tirar a cópia e não destruir. Eu não vou poder fazer com alumínio. E é tão fácil de fazer com alumínio. E a borda dele fica tão fina. Que eu decidi que ia botar um por um mesmo. Aí no primeiro que eu montei eu já esqueci. No segundo que foi o da... Fab. Eu coloquei. Vira. 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 Mesmo daqui eu lembrei de colocar. Quase esqueci. Quase que eu ia começar a pintar ele sem... Sem colocar. E esse fairing daqui de baixo vai bem... Bem onde tem essa... Essa ondulação aqui. Que ficou na hora que eu fui reescrever o painel. Ele vai até onde? Vai na metade dele aqui assim. Ah, logo atrás dessa linha. Aí. Pronto. Tá aqui. Agora vamos colocar uma... Uma musiquinha e passar a tinta aqui. Nesse... Nessa parte de baixo. Ela faz a curva aqui na ponta. E... É... Bem limpinha até. Eu vou pintar essa parte de baixo bem limpinha. Porque essas aeronaves foram... É... Pintadas pra ir pro... Pro Oriente Médio. E... Na parte de baixo ela não sofre tanto. Então vou deixar um pouco mais limpo na parte de baixo. E tentar fazer bem desgastado na parte de cima. Bem... Vamos lá. Quanto tempo tá de gravação? Doze minutos? Eu vou parar e reiniciar porque a cada quinze minutos... Essa câmera daqui... Para a gravação. Então deixa eu parar. Cadê? Cadê o mousse? Vem aqui. Para essa. Para essa. Para essa. Para essa. Cadê? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto